Aqui é um destaque flash especial, rápido, com Mac B67, equipado com motor Thermodyne Diesel. Destaque flash especial, é um caminhão traçado. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha o diferencial, como trabalha aqui. Coisa linda, Mac, transmissão. Vamos dar uma funcionadinha aqui, o dono autorizou, o meu grande amigo Paulo Hammer autorizou a funcionar o Mac aqui. Vamos dar uma funcionada. Vamos lá. Duas alavancas, transmissão principal com cinco velocidades e um auxiliar de três, uma caixa triplex. Ponto morto, ponto morto. Vamos funcionar o bichinho aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volante de três raios da MEC Lembrando que é uma caixa de direção convencional Não tem assistência hidráulica Olha a descarga Vou dar uma aceleradinha um pouco mais forte É rapaz, o bicho é brabo hein Olha a descarga da criança Coisa linda Destaque e flecha especial MEC B67 Tchau Tchau Tchau